Em Serra do Salitre, a polícia militar prendeu dois, apreendeu melhor dizendo, dois adolescentes por danos a uma barbearia. Gabriela Francis volta à tela do Balão Geral, tudo errado nessa história, né? Parece que eles furtaram até algumas camisetas do local, fizeram uma bagunça por lá, me conte os detalhes. Olha só, Rafa, a polícia recebeu a informação de um empresário de que dois adolescentes teriam destruído a barbearia dele na cidade de Serra do Salitre. Além desses danos patrimoniais, o dono disse que os bandidos levaram algumas peças de roupas. As imagens flagraram a ação e ajudaram também os militares a identificarem essa dupla do crime. Assim que localizaram a residência dos adolescentes, a polícia foi até o local. Lá eles confessaram o crime e mostraram o material furtado. Em uma mochila, além dessas roupas, foram encontrados também um martelo e uma touca. Os materiais e os adolescentes de 16 e 15 anos foram apreendidos. Eles foram levados aí com os seus responsáveis até uma delegacia da cidade de Serra do Salitre. Então, Rafa, com certeza é uma situação lamentável e um prejuízo para esse empresário. E que prejuízo, né? Obrigado pelos detalhes, viu, Gabi? Obrigado pelas informações aqui no nosso Balão Geral.